Fala galera, beleza com vocês? Passem aí no canal do Bruno, beleza? Cara, que é ele que foi... que participou do vídeo com nós aí, beleza? Vocês passem lá, ajudaram a bater a meta de 400 inscritos E é isso aí, né mano? Vai tomar uma pressionada no card de cima ou na descrição, beleza? Então é nóis, falou e fique com o vídeo Vai, moda zumbi? Como tu faz, velho? Basta o nosso então, moda zumbi, vai Sai de dois, hehehe, boy Hehehe, boy Ué, Vitor Cara Tô gravando Tá passando a rapa aí nesse cara Hã? Tá passando a rapa aí É, cara Tá aqui, ó, tá Tem munição aqui Descaragar Tem gente aqui também Tá passando a rapa aí Tá passando a rapa aí Hum, tem cara aqui, ó Ó o boss ali na frente ali, ó Vê na frente da gente Nós matam Olha a faquinha aqui, velho Mata ou não mata? Nós mata E tem coragem Tá com a minha faquinha Tô com a minha faquinha Que é a montina Tá com a 37 Cadê? Ah, tem a montina Olha, 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 olha Olha, olha, olha No lugar cheio de zumbi, velho No lugar cheio de zumbi, velho Cheio louco Me chovendo, moleque Tá patado Olha a pepia Vai, vai aí, vai segurando aí Segura o maluco, tá doente Ah, tá Eita, porra Joga na pedra, velho Joga na pedra, velho Relaxa, pô Leva o cara Tocado O cara tá aqui O cara tá aqui O cara tá aqui É, tá, porra Ele me pegou Ah, não Ele me pegou, cara Eita, poxa Ele me deu um socão, velho Vou pôr ele em porta Eu não acredito nisso Acabou munição O gente vai passar lambida É o jeito, né, velho Esse cara Esse aqui brotou Eu tô limpando os zumbis Aqui Eu tô sem vida Ele tá dentro do heliporte ali, velho Corre, velho Corre, velho Ele pôr tudo Mata É muito, velho Você é louco Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Nós sempre tamos safe Tá de boa, então, velho Eu acho Tá safe, mas tá sem munição Sem life Bora pro boss aqui, vai que dá munição só Pera Eu tô com sem vida, peraí O bicho veio mais sobre de mim, velho O maluco tá atacado Tá tirando nele daí que eu vou ficar tirando nele de longe Caramba, mano Derrubou o cara My God, mano Derrubei tudo, te valeu Que é o melhor? A WF? Sem munição Não sei de que você tá precisando Desse carro? Pega aí, ó Cadê o baiano? Tá bom, mano A gente tava com muito bom, velho Não tô já cair, ó É mesmo O Garelli O G12 Sai daqui Sai daqui Vai encher de zumbi Aí, rapaz Tô com 118 munição de Descarro O Snoop Dogg passou É nóis Ai Eita, pô Joga ferrou Vai pra casinha Corre, corre Ah Eita, pô Olha o leaker, você é louco. O maluco é bravo, o maluco é bravo, vai. O maluco é bravo, tá, você deu uma história. A gente tá atacado. O maluco é bravo. O maluco é bravo. Toma, já vai, Boltz. Já vai? Já foi. Fiz a limpa. Por causa dos caras, sumiu. Os caras viram que nós é bom e correu, tio. Viu que nós era potente de animais e saiu tudo correndo. Ah, o botão aí, ó. Tá, poxa, o cara aqui do escudinho. O maluco é bravo, vai. Corre. Corre pra essa casinha aqui e corre pra cá. Tá atacado. O cara tá seguindo que eu sacudir tudo, velho. Cê é louco. Cê é louco. Speedpress. Quebra um Deswegen. O maluco é bravo. Dá um foto daqui, ó. tem negro aí, ó tem carapina aí, ó olha os bichos vindo amanheceu eita, poxa quer outra? uma bala no pente nem um headshot aqui no zumbi eu tô com muito som de lancha-chamas, velho não achei nem lancha-chamas, poxa você tem que ir pra safe a safe aqui dói, velho cadê o vagabundo? cadê? cadê o baiano? olha as casinhas ali, ó lá nas casinhas procurar o baiano fica aí olhando pra ver se não vê ninguém encosta vamos lá nas casinhas visitar o baiano é, certeza vai vir o jeito do do boy, certeza não tá aquele cara que tava... ó, Zecazinha agachada aqui falei o quê? vou ver outra casa vou ver outra casa Zecazinha agachada tá atrás da porta tá atrás da porta vai se aposta olha o fly peraí safe porque a safe nunca tem zumbi, velho achei, 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 achei zumbi ou meliante? tá no meliante me bangaram, me bangaram me bangaram nem vi esse cara praticamente eu levei um 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 boy, tá ligado? levei dois leakers e cento e vinte zumbis é nóis foi tu que tá com o plástico, velho foi ou não? foi o cara lá o cara me bangou, velho rapaz foi boa, foi boa então é esse aí, men o nosso convidado aqui também tem canal no YouTube fala aí, men aí, vocês então vocês passam lá, né, men eu vou deixar o link aí dos dois canais cê tem dois, né? humilde o canique lá é isso aí até nóis, men falou e fui